Fome, é que se não brinca com a saúde das pessoas, isto não é brincadeira. A saúde não, a saúde é importante. É esta a mensagem que a maioria dos utentes do Serviço Regional de Saúde da Madeira deixa ao grupo raicida. Os piratas que levaram a cabo o maior ataque informático que este setor já conheceu. Ainda sem pedido de resgate e com ataque reivindicado, o caso está sob a alçada da Polícia Judiciária e foi reportado ao Centro Nacional de Cibersegurança e à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Certo é que os dados pessoais de 250 mil madeirenses e 10 mil estrangeiros estão comprometidos e podem estar à venda na Dark Web. O responsável pela cibersegurança do Governo Regional da Madeira pede para que não sejam abertos anexos e links que cheguem por SMS e e-mail com o nome do Cesar Am. Estes piratas apresentam-se como uma empresa de cibersegurança que desenvolve e vende programas de software para dificultar ou impedir o acesso aos sistemas informáticos. O grupo tem atuado sobretudo nos Estados Unidos e Canadá, começa agora a atacar também a Europa. Tudo leva a crer que este seja o primeiro ataque do grupo em território português. Prevê-se que o tempo de recuperação do sistema informático seja demorado. Para já, consultas, cirurgias, exames complementares de diagnóstico e análises clínicas na Urgentes estão a decorrer com a normalidade possível. Também os números de telefone dos hospitais e centros de saúde foram repostos.